As vezes eu me pergunto o que faço agora Não quero que fique, mas não vá embora O que eu tô fazendo aqui? É doido, mas eu já invento mil histórias Juro pra você, fiz uma quase agora Eu não ia por fim Você vem e me faz pensar Que eu tô aceito em acreditar Talvez com você é o meu lugar Eu não posso parar Eu não quero parar As vezes eu me pergunto o que faço agora Que eu tô envolvido e você namora o que eu tô fazendo aqui É doido, mas você me liga toda hora Eu vejo no seu jeito que você adora estar Bem perto de mim Você vem e me faz pensar Que eu tô aceito em acreditar Talvez com você é o meu lugar Eu não posso parar Eu não quero parar Se tiver que ser nós dois Talvez seja melhor depois Talvez você vá me machucar Se eu decidir continuar aqui Aqui Eu não posso parar As vezes me pergunto o que faço agora Que eu tô envolvido e você namora Eu não posso parar Eu não posso parar